No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alespe. Um resumo das principais entrevistas que foram feitas aqui no nosso Jornal Diário, com especialistas de diversas áreas, sempre debatendo temas de importância para todos nós. Saúde, educação, políticas públicas, economia. Alguns dos assuntos que o Jornal da Rede Alespe leva até você todos os dias. Então vamos a mais uma edição do Rádio em Revista. Nós começamos o programa de hoje falando sobre meio ambiente. Segundo o levantamento do Observatório do Clima, uma rede composta por 37 entidades da sociedade brasileira, o orçamento previsto para este ano pelo Ministério do Meio Ambiente é o menor dos últimos 21 anos. Nós recebemos no Jornal da Rede Alespe Sueli Araújo, que é especialista sênior de políticas públicas do Observatório do Clima. Vamos acompanhar o trecho da entrevista dela concedida aos jornalistas Julie Stanzioni e Tayana Conrad. O valor total destinado ao Ministério do Meio Ambiente e as autarquias vinculadas ao Ministério, o IBAMA, ICMBio e Jardim Botânico, somam 1,72 bilhões, incluindo gastos com pessoal também. Esse valor está considerando o que vai ser liberado com a aprovação da lei orçamentária agora pelo Congresso, e deixou pendente alguma coisa de despesas condicionadas, porque o governo está dizendo que se a economia estiver boa, mais para o meio do ano vai ter mais dinheiro. Mas nós consideramos aquilo que está previsto realmente para agora, e esse 1,72 bi realmente é o menor valor dos últimos 21 anos. É assustador, na verdade. Agora, Sueli, dados informam que o desmatamento no Brasil tem demonstrado um crescimento expressivo, tem crescido muito nos últimos tempos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são as causas que podem estar associadas a esse crescimento? Sim. O desmatamento, na verdade, em todo o governo Bolsonaro, falar dos números da Amazônia, mas tem problemas nos outros biomas também, na Amazônia o desflorestamento explodiu no primeiro ano, em 2019, com um aumento de 34%, e no ano passado aumentou mais 9,5%. Nós estamos com a faixa de 11.088 km² de desmatamento em 2020. Isso é um retrocesso, nós voltamos para os números de 2008. Então, na verdade, é um retrocesso de 12 anos. O que causa isso? Por que essa explosão? O governo Bolsonaro assumiu uma narrativa de muita crítica aos órgãos ambientais, à fiscalização ambiental, à suposta indústria de multas. No nosso entender, isso dá uma espécie de sinal de libero geral para campo. Então, o número de infrações, na verdade, aumenta por decorrência direta da narrativa do próprio presidente da República, do ministro do meio ambiente e de outras autoridades. E eles não estão conseguindo controlar o problema que eles mesmos geraram, na verdade. O desmatamento, antes do governo Bolsonaro, na Amazônia, estava por volta de 7 mil km² a ano. Nós já considerávamos muito, estávamos criticando bastante, mas passamos por uma faixa de mais de 11 mil km. Isso é inaceitável. Isso gera aumento das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. As nossas emissões que afetam a questão climática estão muito ligadas ao desmatamento. Então, nós estamos com um quadro de mais desmatamento, de mais incêndios criminosos, de mais emissões de gases de efeito estufa. É muito complicado e a comunidade internacional está reagindo com razão. Na verdade, os brasileiros também, as entidades ambientalistas têm questionado o tempo todo esse libero geral e essa falta de controle da questão do desmatamento. Sueli, além dessa redução que você está falando do impacto, então, justamente com essa redução do Ministério do Meio Ambiente, quais outros dados são relevantes para que a população saiba, aproveitando aqui, na última sexta-feira, no dia 22, foi lançado o relatório Passando a Boiadas. Pode falar um pouquinho para a gente do que esse relatório traz? Quais informações são relevantes para a gente trazer aqui nesse momento? Então, o relatório mostra, em primeiro lugar, a queda dos recursos, uma queda significativa e ela não vai conseguir enfrentar o aumento das infrações ambientais. Mostra a questão do aumento do desmatamento, do aumento dos incêndios florestais. Nós tivemos, em 2020, o caso dramático, uma verdadeira tragédia, principalmente no Pantanal, mas os focos de incêndio aumentaram no país inteiro, no Pantanal, 30% do bioma foi queimado. E é uma área de uma biodiversidade ímpar no plano internacional. Uma quantidade de fauna silvestre enorme que foi toda afetada. E o relatório mostra vários outros pontos. Aumento de invasão de terras indígenas, a partir de dados do CIMI. As terras indígenas, elas exercem um papel enorme também de manutenção da biodiversidade, porque são áreas florestadas, na maior parte. E tem havido aumento das invasões e essa invasão é acompanhada de desmatamento, é acompanhada de incêndios, é acompanhada de mineração ilegal. A questão da mineração ilegal também tem sido um problema sério. E o relatório chama a atenção, porque o título, Passar a Boiada, tem a ver com a manifestação do ministro Salles, em maio de 2020, no sentido de aproveitar a confusão da COVID, para aprovar desregulamentações e flexibilizações da legislação ambiental. Então, o relatório mostra isso. Tem havido já retrocessos, nós tivemos retrocessos importantes, com revogações de normas do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O governo, ele tem tido dificuldade de aprovar suas propostas de flexibilização de legislação no Congresso. Então, eles tentaram aprovar a lei da mineração em terras indígenas, está paralisada, o Congresso deu um passo nesse processo. teve a chamada MP da Grilagem, que flexibilizava a regularização de ocupações irregulares em terras da União. Ela caiu por decurso de prazo. Então, o Congresso, de uma forma ou outra, ele tem barrado as principais iniciativas, nesse sentido de atenuação do rigor da legislação ambiental. Então, o que o ministro propôs lá na famosa reunião? Vamos aproveitar e passar a boiada no nível legal. Então, isso abrange resoluções do CONAMA, decretos, instruções normativas, e nisso, até decisões das autoridades, despachos, despachos interpretativos, seja do ministro, seja dos presidentes das autarquias, e isso está ocorrendo. E o relatório mostra isso. Eles estão atenuando a legislação ambiental, tornando ela menos rigorosa, não por lei, mas por atos infralegais. Isso é muito sério, porque a política ambiental, em qualquer lugar do mundo, ela tem um forte componente regulatório. A política ambiental, ela até tem algum recurso para fomento, mas sempre foi pouco. O coração da política ambiental são regras, e eles estão atacando exatamente o coração da política ambiental. Eu considero um projeto calculado. Eles são contra essas regras todas, entendem que a legislação ambiental é um muro a ser superado, ela atrapalha, ela atrapalha uma visão de desenvolvimento que eles têm, que é uma visão arcaica, que não trabalha com floresta em pé, que pressupõe que para desenvolver você tem que derrubar tudo. É uma visão bem antiga, bem antiquada, e nessa visão, a legislação ambiental é uma coisa que incomoda. E eles estão tentando afastar. É essa a leitura do Observatório do Clima. Agora, Sueli, a globalização e o aumento da demanda no mercado nos últimos tempos, de alguma forma ele está afetando também o desmatamento e o ecossistema brasileiro? Bom, o país, o Brasil é um país exportador de produtos agrícolas em grande parte, isso é forte na sua economia. O que tende a acontecer e a visão de que para você fazer, continuar fazendo isso, você precisa degradar, ela é equivocada. O pessoal da área de agricultura sabe disso. Nós temos uma quantidade grande de áreas degradadas que podem ser recuperadas, quer dizer, para você manter a produção agrícola brasileira. Você não precisa expandir o desmatamento. Isso tem vários estudos técnicos que mostram. E, ao contrário, a pressão internacional, ela já está cobrando do Brasil medidas mais rígidas em relação à política ambiental. O mercado internacional tem pressionado os exportadores brasileiros, desse libero-geral do governo Bolsonaro. Já há produtos sendo afetados por essa pressão, como a soja e outros, quer dizer, a tendência é exatamente o contrário do que está sendo mostrado. Se o país não voltar a controlar o desmatamento e outros ilícitos ambientais, ele vai perder mercado. Então, esse desmonte da política ambiental, na verdade, um dos grandes afetados são os próprios exportadores brasileiros. E isso precisa ser levado em consideração. É um tiro no pé. Essa visão arcaica de crescimento econômico é um verdadeiro tiro no pé. E o mundo inteiro está discutindo a questão da retomada econômica pós-Covid. E essa retomada econômica pós-Covid, ela internaliza preocupações climáticas, ela internaliza preocupações com a biodiversidade. O Brasil, se não entrar nessa, vai virar um párea não só nas discussões ambientais, mas um párea no mercado internacional. Já há países tentando comprar de outros que não o Brasil, para não responder pela degradação ambiental. Com a eleição do presidente Biden nos Estados Unidos, os Estados Unidos são um importante player nessa arena de discussão de meio ambiente, você tem uma reversão de um ator importantíssimo, que vai já estar retomando a entrada de novo no Acordo de Paris, e retomando, na verdade, voltando ao que era antes do governo Trump, esse cenário vai ficar pior ainda. Então, se o Brasil não cuidar da política ambiental, além dos efeitos evidentes, degradação, mudanças climáticas, problemas climáticos, inclusive no país, desertificações, além dos problemas que causa internamente, vai ter problemas evidentes na questão do nosso mercado de produtos agrícolas. É muito sério. As pessoas têm que entender que essa visão de desenvolvimento a qualquer preço, ela deixou de ser aceitável há 40 anos. mais que isso, quando você começou as conferências de meio ambiente. Quer dizer, não dá para estar nos anos 50 e 60, em termos de discussão ambiental, que é o posicionamento do presidente Bolsonaro e do próprio ministro do meio ambiente. O ministro do meio ambiente tem colocado, quando debate a questão internacional, muito uma espécie de chantagem. Se os outros países não nos pagarem, nós vamos degradar. Ou, para nós protegermos a Amazônia e outros biomas, preciso de, sei lá, 20 bilhões por ano, 10 bilhões por ano, não importa o valor. Essa chantagem não vai colar. Não vai colar, porque o Brasil pode, sim, receber apoio dos outros países. Há fontes de recursos para apoio em política ambiental, mas ele precisa mostrar que está fazendo a sua parte. Como todo início de ano, as contas extras acumulam. Mas para quem precisa pagar aluguel, a preocupação agora, em 2021, é ainda maior. Isso porque os índices de reajuste superam os 20%, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. E sobre esse assunto, nós conversamos com a advogada Bruna Kuzumoto. O que a gente sempre tenta... A primeira regra é, lembre-se que todo mundo está precisando de dinheiro. Então, todo mundo está precisando receber o aluguel. E, da mesma forma, a pessoa também precisa utilizar aquele imóvel, seja para comercial, para residencial, para precisar pagar. E aí é o bom senso, por quê? Todo mundo precisa da mesma coisa, de um contrato entre as partes. Então, a primeira regra é, sente com o locatário, o locador, e fala assim, olha, 25% de aumento, num tempo de pandemia, é algo impactante no bolso de qualquer pessoa. Até porque a gente está tentando respirar, né? Esse ano inteiro que veio. E a primeira dica é essa, virar e falar assim, vamos fazer uma proposta? Não vamos nem colocar 25% e nem zero. Vamos fazer um meio termo? Vamos pegar o índice do último reajuste e vamos fazer uma média. Vamos somar o de 25, sei lá, e outro 10%. Coloca dividido por 2 e a gente coloca, sei lá, 15, 14% de reajuste. Essa é uma das alternativas, tá bom? Lógico, ainda fica muito alto, a gente pode tentar diminuir e falar, vamos tentar colocar um reajuste de 8, 10%, manter o do mesmo do ano passado? É também uma possibilidade, gente. E qual que é a dica que faz com que a pessoa pense em aceitar isso, né? O locador. Primeira dica é, você demonstrar realmente qual é a sua situação financeira, como a pandemia te impactou ou não, como essa questão de suspensão de trabalho, suspensão de jornada de trabalho, interrupção, às vezes demissão, como isso trouxe um impacto na sua vida econômica. Demonstrar as suas vulnerabilidades é fazer com que o outro crie empatia pela situação. E ceda também, tá? Não pensando que o outro está querendo tirar proveito da situação no país. Porque eu estou recebendo muitas reclamações justamente disso. Tipo assim, pô, até tento negociar, mas a pessoa não teve nenhum impacto. Eu só queria tirar proveito. Então, é importante a gente negociar com as pessoas, tentar chegar no meio termo desse valor, né? Da porcentagem de reajuste, mas demonstrando principalmente a forma, o estado financeiro que você se encontra, tá? E a gente vinha falando aqui, um pouquinho antes da entrevista, sobre o valor, né? Sobre a porcentagem de 2020, aí, do aumento do índice geral de preços mercado, que fechou com 23,14% no ano passado. Agora, usar esse índice para reajuste é obrigatório? Não. Gente, o IGPM não é indicado para fazer nenhum tipo de reajuste contratual, tá? Entre o de locação. Ele é utilizado para commodities e para dólar. Ou seja, é mais para a galera da indústria, para o pessoal que trabalha mais com dólar, com o setor agrícola. Aí, sim, é indicado o reajuste, o índice de reajuste do IGPM. Só que criou-se um hábito do brasileiro utilizar esse índice como reajuste nos contratos de locação. Contudo, não é uma regra, não é obrigatório e muito menos indicado. A gente sempre indica o IPCA ou o INCC. Hoje, Bruna, será que eu consigo trocar? Ah, é, gente, a gente tem o não. Então, o que eu sugiro para todo mundo? O não eu já tenho. Então, eu vou ligar para o locador e eu vou falar que eu gostaria de fazer um aditamento, eu gostaria de trocar o índice de reajuste para colocar o IPCA. Por quê? Porque eu acho que é o índice mais correto que vai ali subindo ou descendo de acordo com a inflação e de acordo com o nosso salário também vai aumentando ou não. Então, eu chego mais próximo da realidade do povo brasileiro e, lógico, mais próximo do que seria um reajuste ideal de locação. Agora, Bruna, você falou que você pode negociar, de algum modo, essa troca do índice nesse momento de reajuste. Uma coisa é você conseguir falar com o proprietário. Outra coisa é você discutir isso com as imobiliárias. Tem gente que tem a interlocução com o proprietário, poderia ir direto no proprietário e falar isso e outras pessoas só conseguem através da imobiliária. Para a imobiliária, o que é mais vantajoso? Existe alguma vantagem? Por isso que elas colocam algum índice para reforçar esse reajuste ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, a imobiliária, ela ganha a porcentagem dela de administração do imóvel. Lógico, se o aluguel aumentar, a porcentagem dela consequentemente aumenta. No entanto, se não tiver locatário, ela vai ficar sem receber. Então, o certo, o certo mesmo, é a imobiliária conversar com o locador e o locatário, fazer essa intermediação para poder chegar a um bom senso. Mas, assim, eu não vejo nenhuma justificativa para ela falar não, sabe, sem consultar o locador. Eu não vejo nenhum interesse dela nessa relação e já dizer não de antemão sem uma consulta prévia. Por quê? Porque, fazendo isso, pode ser que eu expusse o meu locatário. Ou seja, o imóvel vai ficar desocupado, tem PTU para pagar, tem condomínio, enfim. Tem luz, água, um monte de coisa para ser pago. Por isso, eu acho que a imobiliária não é... Para a imobiliária, não é vantajoso falar não. Sem perguntar antecipadamente para o locador. Lógico, é um costume, eu volto a dizer, é um costume a gente utilizar o IGPM como índice de correção dos contratos de locação. Mas não é uma regra, você pode alterar isso sempre e pode alterar até depois de já fixado. Ou seja, com pedido de aditamento, de alteração desse índice de reajuste. Agora, Bruna, como que deve ser conduzida essa renegociação para que tanto o proprietário quanto o inquilino não saiam aí prejudicados? Eu acho que a primeira regra que eu faço, quando eu estou procurando um imóvel, eu sempre consulto vários, né? Eu não consulto só um, eu consulto vários ali na região que me atendem. Ou seja, a primeira regra é, vamos consultar todos os outros imóveis na mesma metragem, às vezes no mesmo prédio, na mesma região, e vamos ver qual a média de valor de locação. Com base nisso, eu consigo mostrar para o locador que, olha, o que você está me pedindo está muito alto, muito além do que o mercado está pedindo, né? Ou não, está adequadamente, eu tenho que me adaptar a esse valor. Ou então eu tenho que escolher outro imóvel. A partir dessa pesquisa empírica, você consegue demonstrar para o locador que você não está tirando a vantagem, que na realidade esse é o preço médio de mercado de locação e que ele tem que se readequar para que você não saia do imóvel. E aí vem as justificativas que sim, são extremamente plausíveis. Eu sempre pago pontualmente, ou às vezes eu pago antes mesmo de vencer o boleto, nunca deixei de atrasar, estou aqui há não sei quantos anos, tenho um fundo de comércio. Você tem que mostrar o seu interesse em ficar no imóvel e sim a sua responsabilidade que você se interpô, como a pontualidade, por exemplo. Então, Bruna, doutora, justamente você também usar o seu histórico enquanto inquilino para talvez ser uma das justificativas nesse sentido da negociação. Mas se o proprietário, de nenhum jeito, quiser negociar e quiser renegociar essa questão, o que é o mais importante? Você cumprir o prazo que ainda falta e pedir algum tipo de ressarcimento, ou então quebrar o contrato e buscar um outro local? Olha, eu falo isso para muitas pessoas que me ligaram perguntando se caberia uma ação revisional de aluguel, tá? E, ao meu ver, não cabe. Não cabe por quê? Você pode entrar com uma ação, todo mundo entra com uma ação na justiça falando eu quero uma revisional porque não se aplica esse índice, está muito alto, por exemplo. E a primeira coisa que o juiz vai virar para você e vai falar assim, é, mas quanto estava baixo, esse índice estava legal para você. Agora que aumentou, você está querendo falar que está algo abusivo? Ou seja, não é bem assim que acontece, né? A partir do momento que ambas as partes entraram num consenso, manifestaram a vontade de assinar o contrato de locação, eles concordaram com esse índice. Então, eu não entendo que é abusivo. Logo, eu não entendo que cabe uma ação judicial de revisional de aluguel, por exemplo, nesse caso, do índice, do aumento do IGPM, tá? Mas, o que eu sugiro? Se vocês realmente verificarem que o impacto econômico desse aumento é gritante para vocês, vocês não vão conseguir arcar, eu sugiro vocês procurarem outro imóvel, pedir o perdão da multa de rescisão contratual, tá? E explicar que, dessa forma, como esse aumento vocês não conseguem. Ou então, falar, olha, eu vou querer a rescisão, não vou querer renovar, segura para mim o preço que estava, o valor do aluguel que estava, até o término do contrato, por favor, vamos tentar negociar esse reajuste, porque é uma interesse aí para poder procurar outro imóvel. Volto a dizer, a única solução que eu tenho para vocês não é a judicial, e sim a amigável. É tornar o outro consciente do que está acontecendo na sua vida, do locatário, falar realmente o que está acontecendo, as suas dificuldades, para que o locador possa também verificar se ele pode ceder esse desconto, porque, gente, é muito importante eu ressaltar também. Muitas pessoas utilizam a locação como aposentadoria, como sustento. Não é porque uma pessoa, ela tem um imóvel loca, que ela é rica, que ela não precisa desse dinheiro. Pelo contrário, antigamente, os nossos pais utilizavam isso como uma forma de aposentadoria para comprar imóvel. Então, por isso que é tão importante chegarem a um bom senso, porque olhar a necessidade do locador e a necessidade do locatário. Mas se realmente não chegarem a um donador comum, eu sugiro que peça a rescisão e negocie o perdão da rescisão contratual e mude para outro imóvel. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista, volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta. O médico infectologista Ricardo Sobier Dias participou do jornal da Rede Alespe para fazer um comparativo entre a vacina de Oxford e a Coronavac. Vamos acompanhar. A gente testou que está sendo agora envasada pelo Butantan. É uma vacina que tem uma tecnologia que é bastante antiga. Mais de 80 anos. A gente pega o vírus, multiplica esse vírus em cultura e mata ele, deixa ele inativado. E depois injeta esse vírus inteiro, inativado, ele está morto, não vai causar nenhuma doença. E a gente tem a expectativa de que o nosso sistema imune comece a produzir uma defesa contra esse vírus, contra o perfil desse vírus. Muitas vezes, o nosso sistema imune fica um pouquinho distraído com esse vírus inteirinho, inativado. Não é uma técnica que é tão moderna assim. Existem outras técnicas que até fazem com que o vírus fique mais suave, atenuado. E aí, é uma técnica que lembra mais o que acontece quando a gente é infectado. Pode ser que esse tipo de vacina com vírus atenuado seja até mais eficaz. É antiga também, mas é mais moderna. Já a vacina de Oxford, com a AstraZeneca, ela é um pouco mais moderna. Ela vai lá, estuda o vírus e desenha pedacinho de vírus, proteína do vírus, que a gente acha que pode ser imunogênica. O que isso significa? Significa que é um pedacinho de vírus que a gente pode produzir. A nossa defesa, os nossos anticorpos, para poder paralisar o vírus de verdade. Então, de uma certa forma, a metodologia usada pela AstraZeneca com a Oxford é mais moderna. E, eventualmente, talvez até um pouquinho mais segura do que se o vírus estivesse vivo, por exemplo. Que é um vírus que a gente não pode dar para quem tem alguma deficiência do sistema imune. Aparentemente, todas essas vacinas, essas duas, pelo menos, mostraram a efetividade no Brasil. Então, são vacinas que são apropriadas para o nosso momento. A gente tem que usar sempre que possível. Agora, doutor, o que são as proteínas spikes? Aliás, me corrija se tiver errado a pronúncia. E como elas auxiliam aí na imunização contra o novo coronavírus? Isso é muito interessante. O coronavírus, ele é chamado de corona porque ele parece uma coroa. Ele parece uma coroa porque ele tem umas pontinhas, algumas espículas, como existem em coroas. E essas espículas são essas tais de proteínas spike. Spike é a espícula em inglês. É justamente essa pontinha, essas espículas, que o vírus usa para poder entrar dentro da nossa célula, para poder infectar o corpo humano. Então, é essa pontinha que se liga aonde o vírus tem que entrar. E aí, a gente logo percebeu que se a gente tiver anticorpos que se liguem a essa pontinha, ao spike, você tem uma chance maior de paralisar o vírus. E é exatamente isso que algumas vacinas têm feito, como essa de Oxford. Ela desenha uma proteína que lembra a proteína do vírus, da espícula, e dessa forma, injetando isso daí, a gente consegue fazer anticorpos para poder paralisar o vírus. Para você ter uma ideia, a quantidade de anticorpos que a gente faz com uma vacina, ela é muito maior do que a quantidade de anticorpos que a gente encontra nas pessoas que já se curaram espontaneamente. É 400 vezes mais. Então, isso daí indica para a gente que é uma estratégia que pode ajudar, sim, a gente a se defender do vírus na vida real. Doutor Ricardo, falando sobre eficácia aqui, é uma questão que muita gente fica com o pontinho de interrogação. A média de eficácia da vacina de Oxford é de 70,32%. Se comparada com a eficácia global da Coronavac, que é de 50,38%. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse essa questão de eficácia e se a gente pode, nesse caso, comparar a eficácia de uma e para a outra. Infelizmente, a gente não pode comparar. Primeiro, porque na hora que a gente mede a eficácia, a gente mede de acordo com os desfechos do estudo. E esses desfechos são diferentes. Vou dar um exemplo. Tem estudo que fala assim, olha, se a pessoa tiver febre, a gente vai lá testar para ver se tem corona. Tem estudo que fala assim, não, precisa ter febre, precisa ter tosse, precisa ter mais algum outro sintoma. Então, isso não foi padronizado em todos os estudos. Esses desfechos são diferentes. Então, isso mostra para a gente que, às vezes, a gente vai procurar mais frequentemente o vírus nas pessoas que têm sintomas num estudo do que no outro. E, de novo, na hora que a gente quer comparar se uma vacina é melhor do que a outra, não adianta a gente olhar resultado de estudos diferentes. A gente tem que fazer um estudo desenhado para comparar a eficácia das duas vacinas. Seria assim, você recruta as pessoas, metade recebe uma vacina, é sorteada para receber uma vacina, e o placebo da outra, e a outra metade recebe a outra vacina, o placebo da primeira. E aí você compara, cabeça a cabeça, o desempenho das duas vacinas. Só assim a gente consegue saber se uma é melhor que a outra. Olhando só o resultado dos estudos, infelizmente, a gente não consegue saber. Doutor Ricardo, na avaliação do senhor, a partir de que momento vamos começar a perceber aí uma queda no número de pessoas infectadas, uma queda também no número de óbitos pela COVID? e qual é a cobertura vacinal necessária para que isso aconteça? A queda no número de óbitos deve ser imediata. No momento em que você já começa a vacinar, você já começa a ver que as pessoas podem até adquirir a doença, mas essa doença vai ser menos mortal. Isso é uma coisa que a gente espera observar rápido. Diminuição da quantidade de infecções já é uma outra história. É aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho. A gente precisaria imunizar uma quantidade muito grande de pessoas para começar a extinguir eventos novos de transmissão. A gente não sabe direito quantas pessoas. A gente especula, por exemplo, que com essa efetividade a gente precisaria, por exemplo, imunizar 70% da população para enxergar uma diminuição real na transmissão. Agora, veja bem, se você não diminuir de forma efetiva as infecções assintomáticas com a vacina e você não diminuir a multiplicação do vírus com a vacina no nariz e na garganta, pode ser que a gente não consiga uma imunidade de rebanho. Isso a gente precisa ver ainda. Essas vacinas, em modelo animal, elas não diminuíram a quantidade de vírus no nariz dos animaizinhos. Então, a gente tem dúvida com relação a isso também. Isso quer dizer que é ruim? Que a gente não deve tomar? Claro que não. Porque no modelo animal, a gente já viu que a pneumonia era menor. Quem tomava vacina, o animalzinho morria menos. E a gente está vendo isso no estudo também. Então, as vacinas são muito necessárias e a gente ainda precisa observar qual que vai ser o nível de proteção que ela vai causar na população para a gente começar a diminuir o número de casos novos. Questão de doses, doutor. É uma outra questão também que muita gente fica na dúvida, não é? Se falou da Coronavac em duas doses. A de Oxford, como seria? Eu li, há uns dias atrás, uma especialista dizendo que o Brasil acertaria se tomasse apenas a uma dose da vacina de Oxford. Conta para a gente aqui, para quem é leigo no assunto, como é que funciona então essa questão das doses e como é essa questão de imunização por elas. Cada vacina tem uma eficácia diferente com relação às doses. E cada vacina às vezes precisa ter não só o componente da vacina, mas alguma coisa junto para fazer com que ela fique mais efetiva. Tudo tem nome e sobrenome em medicina. Chama adjuvante. E cada vacina vai ter que ter um número de doses para a gente conseguir ter uma quantidade grande de proteção. Sabe? Tem vacina que a gente precisa ter quatro doses hepatite B, tem vacina que a gente precisa ter três doses. Dependendo do tipo de vacina contra o coronavírus, você pode ter uma dose só, tem vacina que é uma dose só e normalmente as vacinas estão usando duas doses. Por que a gente usa duas doses? Porque para conseguir a quantidade de imunidade que a gente precisa de anticorpos e de células que protejam a gente, você só vai conseguir depois de um tempinho da segunda dose. Você tem da primeira dose, a eficácia normalmente é muito baixinha e depois da segunda dose você começa a ter uma eficácia maior. As autoridades concordam que é um erro nessas vacinas que a gente precisa de duas doses, dá uma dose só. Elas podem estar contando com o fato de que você vai imunizar uma quantidade maior de pessoas e no momento da segunda dose você vai comprar de novo vacina para poder ter para todo mundo. Então você já teria imunizado uma quantidade grande de pessoas. Estratégia errada. Pode ser que com uma dose só você tenha uma proteção tão pequena que não faça a mínima diferença. Então a gente tem que seguir o que está na bula. A gente tem que seguir o que a ciência gerou de conhecimento. O que a ciência gerou de conhecimento é para essas duas vacinas que a gente tem a gente precisa de duas doses. Fazer uma dose só é um erro que pode ter um preço caro para a gente. Desde 2016 o Ministério da Saúde criou a campanha Janeiro Roxo que enfatiza o combate e tratamento da ranceníase uma doença infectocontagiosa que atinge mais de 30 mil brasileiros todos os anos. Aliás, o Brasil é o segundo país com maior incidência da doença no mundo perdendo apenas para a Índia. E sobre esse assunto e a campanha Janeiro Roxo nós conversamos com a dermatologista Lívia de Andrade Bessa. Confira um trecho. A ranceníase então é uma doença infectocontagiosa que é causada por uma micobactéria que é o bacilo de rancen e ela comete principalmente a pele e os nervos periféricos então vai causar algumas manchas no corpo ou então sintomas em decorrência desse acometimento neural então fisgamento formigamento câimbra ou até mesmo perda da força muscular em casos mais avançados e as manchas podem ser umas manchas mais claras que o tom da pele então manchas esbranquiçadas manchas avermelhadas ou mesmo acascanhadas também pode ter caroços então assim a ranceníase para fazer o diagnóstico o diagnóstico é principalmente clínico então a pessoa tem que procurar o atendimento médico e o médico fazer essa avaliação clínica porque não tem nenhum exame que é específico para fazer o diagnóstico tem exames que podem ajudar nesse diagnóstico porém o diagnóstico é essencialmente clínico daí a importância da gente conhecer esses sintomas e explicar para as pessoas procurarem o atendimento médico o tratamento ele é feito com medicação que a gente chama de poliquimioterapia que são vários medicamentos de dois a três medicamentos e dependendo do caso o tratamento dura de seis meses até um ano de tratamento e a maioria dos pacientes vai evoluir com cura esse tratamento ele é disponibilizado pelo SUS gratuitamente em todo o território nacional Agora doutora Lívia a gente até vai falar um pouco mais a respeito do tratamento mas eu gostaria de entender o seguinte por que a ranceníase no Brasil comparada a outros países ainda é uma doença que acaba infectando tanta gente houve em algum momento aqui um descuido em relação a essa doença no país por que a gente está entre os países com o maior nível de incidência da doença no mundo Bom então a ranceníase a gente sabe que é uma doença milenar então a gente tem relatos aí desde a época da Bíblia e é uma doença que ela não vai afetar todo mundo então pra gente entender um pouquinho 90% da população ela vai ser resistente vai ser imune a essa infecção então vai entrar em contato com esse bacilo e não vai ficar doente só que em torno de 5% a 10% é suscetível sim e a gente tem esses relatos desde essa época então no Brasil desde o descobrimento a gente tem relatos da doença aqui e sempre foi também uma doença muito negligenciada por afetar principalmente as pessoas que são nas camadas mais vulneráveis então realmente as pessoas que são mais pobres que estão na periferia são essas que são mais acometidas assim como outras doenças também que são um pouco mais negligenciadas como a tuberculose isso a gente sabe que o Brasil então tem quase 30 mil casos novos diagnosticados todos os anos principalmente nas regiões centro-oeste norte e nordeste mas a gente também tem casos nas outras regiões inclusive aqui no município de São Paulo então essa doença ela vem aí e é difícil às vezes o que acontece como a doença é uma doença silenciosa eu vou falar às vezes a pessoa ela não acha que aquilo é importante então por isso que divulgar mais a doença e explicar que tem tratamento que ela precisa procurar ajuda médica isso é importante que às vezes a pessoa nem sabe que aquilo estamos com um problema de conexão já já a gente volta com a doutora Lívia falando de ranceníase doutora Lívia Oi doutora Lívia está me perguntando ela é hereditário e qual que é como é que ocorre a contaminação da doença ela é facilmente transmissível ou não então a ranceníase esse bacilo ele demora muito para se multiplicar então é uma doença que demora muito para aparecer sintomas então digamos que entre o contato que a pessoa teve que é geralmente a transmissão é pelas vias aéreas assim como doenças respiratórias só que você tem que ter um contato bastante prolongado então digamos assim a pessoa tem que estar doente limanando bacilos e as pessoas que convivem que vão ser as pessoas que podem ter maior chance de ficarem doentes não é hereditário então tem essa causador que é essa micobactéria porém a gente sabe que como tem essa predisposição genética existem famílias que realmente são mais suscetíveis a ficarem doentes como eu falei de 5 a 10% que vão ficar doentes o restante eles têm as pessoas vão entrar em contato e não vão ficar doentes então por ser uma doença que demora muito para apresentar sintomas não é assim tão simples esse contágio então tem que ter esse contato prolongado em torno de 2 a 5 anos em contato com a pessoa que está sem tratamento porque a partir do momento que a pessoa inicia o tratamento ela já não transmite mais a doença então você tem que por isso que quando a gente faz o diagnóstico de um doente a gente sempre vai examinar quem convive com ele então quem mora na mesma casa ou passa mais tempo em contato com essa pessoa não é indicado o médico ou qualquer profissional de saúde que atenda um paciente com ranceníase ele não tem chance de se contaminar num contato tão rápido como eu falei demora de 2 a 5 anos de contato então é um contato bem longo para você ficar doente ou não então não precisa ter medo que muita gente fica com medo que pode passar também pelo contato pelo toque então isso daí é um mito as pessoas ficam com receio mas não é tão simples assim esse contágio isso que a senhora está falando é muito importante até porque principalmente no passado quando tinha uma pessoa ali com ranceníase você não queria nem dar a mão para a pessoa então a senhora está deixando claro que não é dar a mão para uma pessoa que tem ranceníase que necessariamente vai fazer que haja o contágio o contágio é de uma outra forma é de uma forma gradual então é bem importante essa informação que a senhora está dando sim é muito importante porque muitos até profissionais de saúde desconhecem essa forma de contágio e acabam gerando um preconceito então você pode dar as mãos pode abraçar pode não tem problema nenhum não precisa usar luva nem máscara agora a gente está usando a máscara por outro motivo por conta do covid mas pela ranceníase não tem indicação nenhuma agora doutora Lívia janeiro roxo por que janeiro por que o mês de janeiro e qual o objetivo dessa campanha então desde 2016 o ministério da saúde implementou escolheu esse mês de janeiro e a cor roxa para determinar como um mês de combate e conscientização da ranceníase justamente para levar para a população em geral e para os profissionais de saúde as informações sobre a doença que ainda existe que a gente tem que procurar onde estão esses doentes e também orientar a população para que qualquer sintoma que ela tenha a pessoa quando ela tem essa informação ela vai procurar o médico para que seja feito o tratamento então é principalmente para essa conscientização e a gente fazer o diagnóstico o mais breve possível por quê? porque a ranceníase ela é uma doença que se você demora como eu falei ela demora para aparecer os primeiros sintomas mas ela também pode levar a algumas sequelas que são irreversíveis então sequelas físicas mesmo por conta desse acometimento neural principalmente então as pessoas elas vão perdendo a sensibilidade na pele então deixa de sentir dor, calor e o toque e com isso ela vai perdendo digamos assim a pessoa começa a se machucar e não sentir então ela se queima só que ela não sente a dor do queimar e ela vai sempre se machucando e isso vai levando a sequelas físicas então por isso que quanto antes for feito o diagnóstico e tratamento isso vai evitar também essas sequelas por isso que é importantíssimo ser diagnosticado e tratado o mais rápido possível vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse pra você o especial Rádio em Revista volta já o programa Rádio em Revista volta já estamos de volta Rádio em Revista estamos de volta se você não desgruda do celular e faz tudo através do WhatsApp vai a dica a partir de maio as regras para o uso do aplicativo vão mudar mas fica tranquilo que a gente vai explicar tudo os apresentadores Línea Busato e Fábio de Lima conversaram com Luiz Augusto Durso advogado especialista em direito digital vamos acompanhar essa mudança ficou pra meses depois porque houve muita pressão tanto social como o próprio Procon que notificou a plataforma WhatsApp assim que ela informou a público que estaria mudando a sua política de privacidade e seus termos de uso e o motivo de toda essa mobilização e de toda essa preocupação foi razão de que essa nova política de privacidade traz uma previsão de que as informações coletadas no WhatsApp irão ser entregues para empresas parceiras ali do grupo Facebook que é também dono do Instagram WhatsApp do próprio Facebook etc e isso gerou uma uma revolta na verdade na internet por quê? porque nós estamos num momento em que a proteção de dados pessoais a própria LGPD todo mundo está preocupado com privacidade intimidade os dados coletados etc e também houve uma grande confusão porque o WhatsApp ele é criptografado então a conversa ela não é acessível acessada por ninguém e houve então várias fake news divulgadas na internet falando que o WhatsApp agora iria coletar as informações de sua conversa isso não vai acontecer mas vai coletar metadados que são informações sobre seu aparelho com quem você conversa quanto tempo você utiliza o aplicativo etc mas para devolver a palavra para vocês a situação que mais incomodou os usuários é que o WhatsApp informou que eles estariam colocando este novo termo de uso essa nova política de privacidade se você não concordasse que você não utilizasse o aplicativo só que nós sabemos que o WhatsApp se tornou ferramenta essencial todos nós utilizamos muita gente usa o WhatsApp no dia a dia até para trabalhar para o lazer etc então essa forma que o WhatsApp optou para anunciar a sua nova política de privacidade gerou essa revolta e que seria aplicada a partir de fevereiro já foi adiado por causa dessa reação de todos nós e do próprio poder público doutor Luiz quem fala é Lília mais uma vez a gente agradece a participação aqui no jornal existe alguma lei que assegure usuária se recusar compartilhar seus dados mesmo com essa mudança que o WhatsApp veio informar nós nós temos algumas leis que vão impactar diretamente nessa situação a primeira de cara e mais importante é a lei geral de proteção de dados só que a lei geral de proteção de dados ela não traz uma previsão que obrigue a plataforma a não fazer isso então de acordo nós sabemos do princípio da legalidade nós teríamos que ter uma lei que proibisse essa ação para aí sim o WhatsApp de fato não poder de jeito nenhum criar essa forma de conseguir o nosso aceito na política de privacidade que é aquela questão de termo de adesão ou você aceita ou você simplesmente não usa porque você não tem a oportunidade ou a prerrogativa ou a possibilidade de você discutir cláusula a cláusula que na verdade nada mais é do que um contrato o termo de uso então além da LGPD nós temos também o código de defesa do consumidor todos os usuários são consumidores porque mesmo sendo um serviço gratuito o WhatsApp tem remuneração indireta então ali tem uma relação de consumo e nós consumidores deveríamos ter a oportunidade de negar a concessão de certos dados ou até de todos os dados só que ao WhatsApp anunciar essa forma de conseguir o nosso aceite isso gera essa reação e de fato pode ferir o código de defesa do consumidor com relação à imposição do termo e que isso já teria um vício no consentimento e possivelmente não seria uma forma legal ilícita de se conseguir o aceite e isso seria nulo esse contrato esse aceite esse termo de adesão tudo seria nulo então o Procon notifica o Procon São Paulo notificou o WhatsApp o Facebook para esclarecer essa situação para quem sabe provocar a plataforma no momento em que ela repense essa situação e coloque sim uma opção de todos nós usuários negarmos a concessão em parte ou em todo dessas informações para essas outras empresas parceiras do próprio WhatsApp Doutor existe a possibilidade de ser suspenso o serviço do WhatsApp caso eles insistem em firmar essas mudanças e os usuários não aceitarem existe a possibilidade? Existe essa possibilidade mas ela é remota e depende de alguns fatores específicos por exemplo o usuário alguém usuário deveria ou poderia ingressar com uma ação própria contra o WhatsApp e discutir essa questão no judiciário e se algum juiz entendesse que o WhatsApp devesse mudar essa questão intimar-se para que se cumpra e eles não fizessem aí poderíamos pensar numa possibilidade de suspensão do serviço mas é uma possibilidade bastante remota e eu entendo que a forma de se conseguir hoje essa alteração não seria pelo próprio meio judicial e sim pelas medidas extrajudiciais como os órgãos de controle de defesa do consumidor e a própria autoridade nacional de proteção de dados que é esse novo órgão que foi criado pela lei geral de proteção de dados e é um órgão nacional de fiscalização de proteção de dados para fazer com que cheguemos num comum acordo e o WhatsApp recue recue trazendo uma opção de usuário poder escolher os dados concedidos ou não conceder os dados porque de fato o WhatsApp está na contramão de uma tendência do mundo de proteção dos dados e coleta no mínimo necessário a LGPD traz essa previsão que a empresa deve colher o mínimo necessário para exercer a sua atividade a partir do momento que a empresa começa a coletar e colher demais muitas informações mais dados do que o necessário aí a gente começa a debater se isso não seria exagerado ilícito e abusivo doutor Luiz Durso eu quero voltar um pouquinho na base desse assunto porque a gente está falando aqui dessa coisa das regras de privacidade e por exemplo no WhatsApp tem o que se chama de criptografia e eu quero saber o seguinte doutor nós temos uma garantia a partir do momento que a gente baixa um aplicativo como é o caso do WhatsApp que realmente as nossas informações elas não estão sendo utilizadas de alguma forma qual que é a garantia que a gente tem em relação a isso algum órgão fiscaliza isso eu quero entender porque a gente está falando sobre política de privacidade e eu quero saber se hoje em dia realmente a gente tem uma política de privacidade ou simplesmente a gente não sabe para onde está indo os nossos dados e por isso a gente acha que eles não estão indo para lugar nenhum excelente pergunta Fábio vamos só traduzir para os nossos ouvintes telespectadores etc a diferença entre dados e metadados e o que o WhatsApp de fato coleta e aí sim chegar nesse ponto da criptografia quando o WhatsApp anuncia que ele é criptografado ponto a ponto significa que a partir do momento que eu Luiz Augusto mando uma mensagem para você Fábio essa mensagem só vai ser acessível no meu aparelho de envio e no seu aparelho que recebe no trânsito na transferência desses dados eles são criptografados e vão navegar na internet de maneira criptografada sendo que nem a empresa nem a própria empresa poderia ler a conversa isso de fato isso de fato acontece e por que nós sabemos Fábio porque isso é auditado isso é testado pelo mundo inteiro todas as empresas concorrentes como Telegram Signal e todas tantas outras elas testam o tempo inteiro da criptografia daquela empresa concorrente porque se houver uma descoberta de possível fraude falha nessa criptografia isso seria um escândalo mundial e traria um prejuízo gigantesco aos cofres do WhatsApp então a criptografia da mensagem mandada em conversa isso é garantido pelo WhatsApp ponto a ponto vale dizer só é possível ver essa mensagem num celular que envia e no que recebe no meio do caminho não dá pra interceptar hackear essa conversa mas dado coletado não é só o que a gente escreve então tem um monte de outras informações paralelas que essas sim são acessadas pela plataforma por exemplo o WhatsApp virou uma ferramenta de venda e de compra de produto no mundo inteiro no Brasil isso ainda está suspenso mas em breve vai começar também esses dados do que a pessoa está comprando na ferramenta o quanto às vezes ela compra quanto tempo ela conversa com as pessoas quanto tempo ela fica online quem são os contatos que ela mais conversa essas informações são os chamados metadados e isso é de fato coletado e assumido pelo WhatsApp o problema é que a lista desse metadado é quase infinita é uma lista muito grande de informações e essas informações que vão ser entregues para empresas parceiras que não deixa de ser Fábio uma invasão de privacidade porque se o WhatsApp mapear essas informações ela vai saber que eu fico horas e horas conversando com outra pessoa etc isso pode ter uma possível invasão de privacidade então é bom a gente distinguir que a criptografia da conversa ela de fato é garantida mas dos metadados não são e algumas empresas parceiras concorrentes como o próprio Signal ele criptografa até os metadados então não é uma prática do mercado comum de ter acesso a essas outras informações mas no caso do WhatsApp eles tem e terão enviado isso ainda para outras empresas então aí que está o ponto que preocupa então se a gente pressionar isso continuar essa pressão tanto legislativa social política etc quem sabe o WhatsApp mude essa tendência de coleta e de fato comece a criptografar tanto backup como metadados essas informações que hoje não são criptografadas porque são acessadas pela plataforma a pandemia refletiu de forma negativa na relação conjugal do brasileiro os cartórios registraram queda de casamentos e aumento no número de divórcios tanto consensual onde há acordo entre os companheiros mas também extraconjugais aqueles em que ninguém cede e se o casamento chegou ao fim o que fazer quem conversou com a gente sobre esse tema foi a advogada Ana Paula Gimenez confira a pandemia aumentou muito o número de divórcios por quê? porque as pessoas passaram a conviver no mesmo ambiente então o que antes elas tinham os anestésicos era o trabalho era a academia era o barzinho o shopping a correria com as crianças muitos casais foram obrigados a rever as suas relações mas independentemente desse casal estar junto ou separado os filhos devem ser preservados porque o divórcio a separação ela não acaba com a família ela muda o formato da família então que era uma família mononuclear que era todo mundo vivendo junto passa a ser binuclear que esse casal ele o casal conjugal ele vai acabar mas o casal parental o casal de pais vai continuar então as pessoas precisam aprender a conviver com isso conviver com essa situação para preservar o máximo possível seus filhos doutora Ana Paula legalmente falando hoje quais os tipos de separação que existem? a partir de 2010 antes de 2010 a gente precisava se separar para se divorciar que era o divórcio que acabava com o vínculo conjugal a separação ela colocava o fim a sociedade conjugal ou seja as pessoas não precisavam mais ter os deveres do casamento cessava o regime de bens mas se elas decidissem voltar elas não precisavam casar de novo porque aquele vínculo conjugal ele não estava desfeito tá agora em 2010 entrou a emenda a nossa constituição foi emendada pela emenda 66 e não precisa mais se separar para se divorciar para depois se divorciar hoje em dia a gente pode se divorciar diretamente e com isso romper dissolver o vínculo conjugal e casar novamente existiam dois tipos de separação e era importante esse lapso temporal que tinha na lei tá então tinha a separação de fato ou seja a pessoa deixou de viver juntas por dois anos ou a separação judicial por um ano só depois desse tempo de separação até 2010 que as pessoas podiam se divorciar hoje em dia não hoje em dia você casa num dia você pode se divorciar em outro muitos juristas dizem que esse instituto da separação que acabava com tudo menos com vínculo já não existe mais já é ultrapassado então tem uma discussão sobre isso tá bom mas o que a gente sabe hoje em dia é que conforme as relações foram mudando que as pessoas foram ter tendo mais liberdade pra escolher pra ficarem juntas pelo afeto o divórcio passou a ser a maneira de eleição de romper com o casamento doutora feito o divórcio como é que é feito o cálculo da pensão alimentícia e se o cônjuge também tem direito o cônjuge desempregado que não possui profissão como é que ficou isso depois da mudança da lei então o que acontece é a pensão alimentícia do ex-cônjuge a pensão alimentícia do ex-cônjuge é chamada de alimentos transitórios então é uma pensão pra que aquele cônjuge que não tá no mercado de trabalho por exemplo a mulher que deixou a profissão deixe de trabalhar por causa dos filhos por causa da casa ou por causa do casamento mesmo ela se reinsira no mercado de trabalho a jurisprudência do STJ fala que quando essa mulher tem uma idade pra se reinserir no mercado de trabalho tem condições não tem nenhuma doença totalmente incapacitante geralmente por dois anos ela vai receber essa pensão tá não é uma regra tá vai depender muito do caso concreto quando a gente fala na televisão muitas pessoas tomam como regra mas não eu tô falando geralmente agora a pensão dos filhos a pensão dos filhos ela vai ser calculada como vamos verificar a necessidade dos filhos então quanto essas crianças esses filhos precisam necessidades vai entrar a escola todas as necessidades individuais escola plano de saúde fonoaudióloga psicólogas atividades extracurriculares material escolar tudo isso vai ser calculado também vão ser calculadas as despesas desse lar então luz IPTU condomínio telefone funcionários e essa despesa do lar vai ser dividida pelo número de habitantes com isso a gente soma as despesas individuais dos filhos com a despesa do lar referente a eles e a gente chega a um valor da necessidade ou seja da despesa dos filhos e ambos os pais devem contribuir claro que aquele que mora com a criança ele vai ter um gasto maior mas vai contribuir como 50% cada um vai depender do caso concreto se os dois tiverem as mesmas condições financeiras sim mas geralmente um tem uma condição melhor que o outro então é de acordo com a possibilidade dos pais então quanto eles ganham o programa especial rádio em revista jornal da rede alesp chegou ao fim até o nosso próximo encontro obrigado e tchau 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 tchau